Caramba, olha lá a Vanessa! Vamos ficar ali na festa? Boa, calma por baixo pra poder ver. Eu agora aprendi a descer por aí que já vou reto. Às vezes dá o maior garrafamento, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou pra ali, não sei fazer o que. Eu esqueço totalmente disso aqui. Não, porque assim, aqui em Brasília eu acho muito doido, tem buraco pra tudo que você imaginar. Quer ir lá na estronave? Precisa ir esse tempo, né? Não, não, vai andar estronado todinho. Não tem nem retorno. A gente não assistiu o DFTV, com certeza o DFTV falou. A gente assistiu, mãe, tava lá no santo. Mas falou nesse evento? Falou, falou que não estava se tratando aqui. Caramba! Quer ter essa atenção. Eu acho que não tem trânsito de carro lá, não, né? Não. Isso, quando a gente passou, tava assim, é verdade. Ainda tem isso. Quando a gente passou, tava lá atrás da polícia, assim. Ai, a gente amou. Caramba, meu Deus. Esse cara aí, olha a Vanessa. É um grande. Oitado. Jesus, se não fecha, ele não anda. Porra, aí eu que não fico na fila, o que eu tô fazendo atrás desse cara? Olha, Vanessa, dá pra ir por lá. Não, dá pra ir até o reforço. Olha lá, dá para, cara de bunda. Dá pra ir até o reforço. Agora a gente vai pra casa? Não, não está. A gente dorme cedo pra academia. Acho que foi nove. Não, não tem um, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não é que fica atorchado na traseira de um barbeiro. Não, não tem um carro massa desse. Não entende? Não entende, Vanessa? Nossa, é barbeira senha, e o tch aqui o guiariu Caraca, é 80 porra! Um bando de bosta da roda presa Será que a gente acerta o terceiro a sério? Será, não Mas eu vou até a 14 É? Depois das 60 Ah? Que pelo das 80 Eu vou até a 14 e passar no surinho Cuidado Meu Deus É... É uma passagem normal, mãe Eu quero ficar passando um sinal É uma passagem normal Então tá, 80 tá bom? Tá bom? Não Será que a gente vai ficar passando assim com loucura aí não Não é, mãe? Mas não sabe muito bem o que é besteira Não está dando 80 Mas aí tem que estar dando na frente Aí sai, mas não assim Tá, acelerando Pra gente sair Com a balena atrás E assim Tinha um caralho Né? Porque esse carro da senhora Ele anda muito Eu acho que a minha idade 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 Deve ter que ficar louca Porque eu já acho que a minha idade Eu acelero assim Mas ele não é assim Então eu tenho muito medo A minha idade E a minha idade E a minha idade Fazer isso A minha idade Só que no meu carro Agora a senhora vai voar assim Vamos pegar a água Ai me dá com medo Ele assim É E essa parte aqui também é bem distante A minha cabeça está com ele No meu braço perco Eu quero por isso A minha garganta está querendo ver Não Ah, bem Supeira lá em casa Já tem pardal aqui Acho que sim Ela vai ter que virar na pardal Na próxima Na próxima É Porque é Até a caidinha Porque a 13 é 14 Você tem que ver? É 12 É aí É ali? Ah não Desce por aqui? É mãe Eu nunca vi por aqui não Eu nunca vi por aqui não Eu gosto de fazer aquele Mas depois eu vou acessar sempre Tem que ficar Cuidando a velocidade Não é? Como eu faço na 200 Eu? Não é? 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 E aí 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 O que é que essa posta aí não acelera? É bem? É, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Não, é viado É pra isso porque ela é viado Se arrastar, pra dar pra esse ponto de viado, né? Eita, bicho que gosta de pisar no pré-viado Não gosta de viado, não, pode passar, é?